Olá, boa noite! Aqui é a professora Fernanda. Vamos a mais uma aula para o concurso público de professor para a Prefeitura de Carapicuíba. Hoje nós teremos mais cinco autores. Vamos estudar separadamente, com gravações separadas, tá? Col, Fazenda, Fonseca e Joliberte e Joliberte, tá? São dois conteúdos aí da mesma altura, ok? Vamos lá. Vamos iniciar, vamos iniciar aí com a aula do dia 30 do 3, ok? Vamos iniciar com o César Coll. O construtivismo na sala de aula. O Coll, ele não escreve sozinho o livro, né? Ele tem outros colaboradores, entre eles a Isabel Solé, está junto com ele neste livro, o Antônio Zabala também está com ele neste livro, enfim, todos têm a sua importância, porém, aparece o nome de quem está coordenando a pesquisa, coordenando essa parte do que nós vamos falar esse capítulo, ok? Vamos lá. César Coll. O César Coll vai nos trazer o construtivismo na sala de aula, tá? Então, assim, para o concurso, gente, tudo é voltado para o construtivismo, não só o César Coll, mas para o concurso todo, né? Vamos lá, vamos ver o pensamento dele. Aprender é construir conhecimentos. Identifica-se a natureza ativa dessa construção e a necessidade de conteúdos ligados ao ato de aprender conceitos, procedimentos e atitudes. Nesse sentido, é preciso organizar e planejar intencionalmente as atividades didáticas, tendo em vista os conteúdos das diferentes dimensões do saber. Então, veja, o César Coll diz que aprender é construir conhecimentos. Os alunos vão construir o próprio conhecimento, é o aluno que vai construir o próprio conhecimento. O professor vai fazer o papel de mediador do conhecimento, tá? Vai ajudar, vai orientar, porém, é o aluno que vai construir o próprio conhecimento, tudo bem? Outra coisa, para que o aluno construa esse conhecimento, o professor vai fazer a mediação. Que tipo de mediação seria essa? Mostrar ao aluno conceitos, procedimentos e atitudes. É isso que nós vamos ver. De que forma o aluno vai aprender? De que forma o professor vai mediar o conhecimento? De que forma o aluno vai construir o conhecimento? Nesses três. Aprendendo conceitos, aprendendo procedimentos e aprendendo atitudes. Vai juntar conceitos, procedimentos e atitudes para alcançar essa construção do conhecimento. Então, tudo que vai ser dado para o aluno vai ser dado baseando, baseando-se em conceitos, procedimentos e atitudes, ok? E o Colt também fala da importância do planejamento. Que o planejamento, ele é algo flexível, né? Ele pode ser mudado a cada momento, porque é algo flexível. Porém, o planejamento é de extrema importância para que você faça replanejamento até onde deu certo, até onde não deu. É uma forma de... faz parte da sua aula, mas é uma forma de você verificar também o seu trabalho, tá? Além do planejamento ser algo flexível, ele diz que planejar de forma intencional. Ou seja, quando você planeja, você planeja intencionalmente, porque você tem o objetivo a alcançar. Então, você não planeja só por planejar. você planeja porque você quer que eles alcancem determinado objetivo, né? Determinado objetivo dentro das atividades que você vai propor aos seus alunos, ok? Então, nesta construção desse conhecimento, todo este construtivismo em sala de aula, todos os conteúdos a serem trabalhados, eles serão trabalhados nas diferentes dimensões do saber. Palavra-chave, dimensões do saber. Além disso, tem várias palavras-chave aí, tá? A construção do conhecimento, planejar intencionalmente, dimensões do saber. Então, como que o aluno vai aprender conforme as dimensões do saber? Quais são elas? Procedimental, conceitual e atitudinal. Tem outros autores que também falam sobre isso. No concurso de vocês é ele que vem trazendo, tá? Esta fala. Então, vamos pegar aí o exemplo da planta, tá? Uma planta. Você vai ter que estudar, trabalhar, construir conhecimentos com seus alunos, destas três maneiras, destas três dimensões. Procedimental, conceitual e atitudinal. Então, por exemplo, eu vou ter que trabalhar a planta no conceitual. Vamos fazer na ordem inversa. Conceitual. Conceitual é eu dizer o que é a planta, quais são as partes da planta, é o conceitual, tá? Ó, isso é uma planta, as partes da planta, então eu vou, é a parte teórica, a parte conceito, a parte conceitual, a teoria, certo? Já o procedimental, são os procedimentos, o passo a passo é o procedimental. Então, você vai mostrar a planta para eles. De que forma? Ou você vai mostrar no vídeo, ou você vai mostrar no slide, ou você vai mostrar lá fora, leva os seus alunos lá fora, onde tem uma horta, onde tem a plantação, algo assim. Ou você vai levar a planta para a sala de aula. Enfim, o aluno, ele vai ter o contato. Ele precisa observar aquilo que você falou. Porque ele vai ter que fazer uma associação. Então, não adianta você só falar. Você tem que mostrar. Por isso que teoria e prática caminham juntas, tá? Conceito, conceitual, teoria, o que é a planta, as partes da planta, o caule, a flor, o fruto, a raiz, tal, tal, tal. E daí, o procedimento, eu mostro a planta para que eles tenham o contato com o que eu estou ensinando. Pode ser em sala de aula, traz uma planta, pode ser em vídeo, pode ser em slide, levar eles para ver uma horta na escola, uma plantação na escola, enfim, tá? É o passo a passo. Além disso, além disso, você pode colocar eles na prática, mão da massa, tá? Porque eles vão experimentar essa situação, né? De forma prática. Então, você pode sugerir para eles, ó, vamos plantar uma semente, vamos regar essa semente, vamos colher o fruto, vamos ver se já está nascendo. Então, você vai juntar o conceito álcool procedimental, ou seja, a teoria e a prática vão caminhar juntas aí, ok? Para eles poderem associar melhor. E atitudinal, atitudinal, de atitudes, de valores, tá? De valores, por exemplo, a partir do momento, eles já sabem o que é a planta, eles sabem quais as partes da planta, eles já observaram a planta, né? Você já mostrou, eles já plantaram. Então, qual a atitude que se espera deles? O cuidado com a planta, o cuidado com a natureza, né? O tratar bem a natureza, seria um tipo de atitude, de valores, né? Olha, meu amigo regou hoje, então eu vou regar amanhã, né? Vou esperar a minha vez, o respeito com o outro, o respeito com a planta, o respeito com a natureza. Então, você trabalhando o construtivismo, além da dimensão do saber, do procedimental, do conceitual, você está construindo valores com eles. O respeito à natureza, o respeito ao meio ambiente, tá? Então, ele vai aprender de todas as formas, de todas as dimensões, ok? Então, são esses três que nos trazem o qual aí? O procedimental, o conceitual, o atitudinal. Não importa a ordem, né? Mas desde que seja trabalhado, tá? Você pode começar com o procedimental e depois dar o conceitual. Você pode começar com o atitudinal, depois o procedimental. Não importa a ordem, importa que sejam trabalhadas as três dimensões do saber. O trabalho com esses conteúdos demonstra atividade complexa que caracteriza o processo educativo. Trabalho que demanda o desenvolvimento coletivo na escola, tá? Então, é de extrema importância esse trabalho que é feito com os alunos, porque o professor vai ser o mediador, né? Faz parte, essas dimensões fazem parte do processo educativo. E quando fala em trabalhar os conteúdos, não importa o conteúdo. Aqui tá dando o exemplo da planta. Mas qualquer conteúdo que você for trabalhar, você pode utilizar aí as três dimensões do saber. Não importa o conteúdo, né? O tema que você vai trabalhar, ok? O ensino na concepção construtivista, o construtivista também é uma palavra-chave para concurso, deve ser entendido como uma ajuda ao processo de ensino-aprendizagem, sem a qual o aluno não poderá compreender a realidade e atuar nela. Porém, deve ser apenas ajuda, porque não pode substituir a atividade construtiva do conhecimento pelo aluno, tá? Então, é o aluno que vai construir o seu próprio conhecimento, ok? Mas essa concepção construtivista veio pra quê? Pra ajudar nesse processo ensino-aprendizagem. Então, o professor vai utilizar essa concepção para estar ajudando no processo ensino-aprendizagem. Então, o jeito de trabalhar com as dimensões do saber, atitudinal, conceitual, procedimental, vem de encontro com essa concepção construtivista, que vai estar ajudando o aluno a construir o próprio conhecimento, porém, das três dimensões. Ele vai aprender na teoria, ele vai aprender na prática, ele vai aprender os valores, né? O que fazer, o que não fazer, enfim, tá? De todas as formas. Para que o trabalho, para o trabalho com os conceitos acima as arroladas, quais conceitos? Para trabalhar com conceitual, procedimental, atitudinal, indicam-se os seguintes pontos. Então, você vai inserir nas suas atividades. Atividades significativas na aula, né? Então, assim, você trabalhando conceitual, procedimental e atitudinal vai fazer com que você tenha uma aula, o quê? Uma aprendizagem significativa, porque vai passar pela teoria, pela prática, vai passar por tudo, tá? Então, o professor vai oferecer para o aluno uma concepção construtivista que vai ter uma aprendizagem significativa, ok? Possibilitar a participação de todos os alunos nas diferentes atividades que você oferecer, mesmo que os níveis de competência, conhecimento e interesses forem diferenciados. Claro, cada aluno tem o seu participar, o seu entender, né? A sua aprendizagem no seu tempo. Então, tem alunos que vão pegar mais rápido o conteúdo, tem alunos que vão demorar um pouquinho mais. Então, o professor tem que ter esse olhar observador sensível, preparando várias atividades aí, atividades fáceis, médias, difíceis, para dar o equilíbrio, né? Para que todos possam participar. Trabalhar com as relações afetivas e emocionais. Introduzir modificações e ajustes ao longo da realização de atividades, ou seja, não é porque fez o planejamento que ele não pode ser mudado. A qualquer momento, ele vai ser adequado, readequado, porque ele é flexível. Então, viu que não deu certo, muda aquela atividade, acrescenta, tira, enfim. Tudo para você atingir o objetivo. Promover a utilização e o aprofundamento autônomo dos conhecimentos que os alunos estão aprendendo. Estabelecer relações entre os novos conteúdos e os conhecimentos prévios dos alunos. Então, valorizar o qual também traz, né? Essa valorização dos conhecimentos prévios, tá? Valorizar os conhecimentos que os alunos já trazem. Utilizar uma linguagem clara e objetiva, evitando mal entendidos ou incompreensões. Então, o professor precisa ser claro nas atividades o que ele quer, qual é o objetivo. Recontextualizar, conceitualizar a experiência. Então, tudo que você for ensinar para o aluno, ele tem que ter a parte prática, ele tem que passar por aquilo. Ele tem que ter, para que se torne uma aprendizagem significativa, ele tem que ter aquela experiência, ele tem que ter passado por aquela situação. Por isso que fala da teoria e da prática, né? Que eles associam melhor quando eles colocam a mão na massa, ok? Trabalhar, a partir dessas concepções, caracteriza desafios à prática educativa. Palavra desafios também é uma palavra-chave. Então, os alunos gostam de serem desafiados, né? Eles gostam de serem desafiados. Eles aprendem dessa forma. Que não está isenta de problemas e limitações. Ou seja, quando nós falamos de educação, sempre vai ter conflitos. Em qualquer desafio que você oferecer, vai ter problemas, vai ter limitações, vai ter. É desafio, né? Nem todos vão alcançar da mesma forma, porque é um desafio, tá? Conflitos fazem parte do processo educativo, ok? No entanto, entende-se que esse esforço, mesmo que acompanhado de lentos avanços, é decisivo para a aprendizagem e desenvolvimento das escolas e das aulas. Então, mesmo que haja um avanço lento para alguns, não importa. Mesmo assim, eles vão alcançar a aprendizagem e desenvolvimento, se seguir essa concepção construtivista, conforme o pensamento do Kohl. A concepção construtivista contribui para o desenvolvimento global dos educandos. Então, essa concepção construtivista, a forma como trabalhar as dimensões do saber conceitual, procedimental, atitudinal, vai te encontro com essa concepção construtivista e, seguindo, né? Conforme o Kohl, o aluno vai construir o seu próprio conhecimento e vai obter aí o desenvolvimento global, que inclui as capacidades de equilíbrio pessoal e a inserção social. São palavras-chave do concurso também, tá? As capacidades. Equilíbrio pessoal é uma, inserção social é outra, tá? Ok? E aqui, nós finalizamos o pensamento do Kohl. A fala dele é muito tranquila, gente. Não tem segredo a fala dele. Ele é um autor famoso, né? Que já escreveu vários livros aí. Ele é conhecido em concurso público. E a fala dele é muito tranquila, muito popular. Não é fala técnica, né? É fala de sala de aula mesmo. Ok? A prática, né? Ok? Então, esse é o pensamento aí do Kohl. Vamos lá.